Galera, se prepara que vem bomba envolvendo mais uma vez a Warner. Olha só, mais uma notícia quente envolvendo a franquia Harry Potter. Informações vazadas de dentro da Warner indicam que um reboot da franquia pode estar sendo planejado pela produtora. O bruxo mais famoso do mundo pode ter a sua história recontada nos cinemas. A notícia se espalhou como pólvora lá pelo Reino Unido e já está dividindo a opinião dos fãs. Você é fanzaço de Harry Potter? Então fica com a gente nesse vídeo que vamos desvendar esse novo babado envolvendo a franquia de Jake Rowling. Olá galera, Harzmar Bezerra aqui com vocês e esse é o canal RB Digital Planet. E hoje temos uma notícia quentíssima envolvendo a franquia Harry Potter. Há cerca de um mês, o novo CEO da Warner, o David Zaslav, falou que filmes de Harry Potter sempre foram super lucrativos para o estúdio. As obras de Jake Rowling já trouxeram para os cofres da Warner cerca de 10 bilhões de dólares de forma global. Desde que foi lançado o primeiro filme, esses valores foram conseguidos com 8 filmes, spin-offs e parques temáticos em todo o mundo. Inclusive ele ainda falou que planejava ter novos filmes de Harry Potter, inclusive com os atores originais. E que ele pretende trazer o mundo do bruxo de volta às telonas. Acontece que acabou de sair uma informação quentíssima, um babado forte, que está deixando os fãs apreensivos e divididos. Podemos ver um possível reboot de Harry Potter no cinema daqui a uns tempos. A informação surgiu a partir de uma postagem no Twitter de um insider identificado no Twitter como WDWPro e na sua postagem ele escreveu a seguinte mensagem. Olha só! A Warner está procurando reiniciar a franquia de filmes Harry Potter nos próximos 3, 5 anos. Vamos divulgar alguns detalhes de como fiquei sabendo dessa informação. O usuário ainda afirmou que não seria uma sequência. E nem se trata de animais fantásticos. E sim, novos filmes partindo tudo do zero, com novo elenco, novos atores, nova história. E ele ainda falou que o reboot já está sendo até chamado internamente de The Wizarding Division. Isso quer dizer que nada de Daniel Radcliffe, Emma Watson, Harper Grinch, Tom Felton e o restante do elenco nesse próximo filme que a Warner está pensando em fazer. Olha, e vale lembrar que são boatos, não são informações confirmadas pela Warner. O WDW ainda destacou que, segundo a Warner, os fãs do bruxinho estão envelhecendo e por isso eles querem revitalizar a franquia ou fazer algo novo para atrair novos públicos ao cinema. E outra possibilidade é que esse reboot ficaria no lugar da franquia de animais fantásticos que vem entregando números cada vez menores a cada filme que é lançado. Agora galera, esse negócio de reboot é bem complicado, vocês não acham? Isso significa esquecer os filmes que já foram feitos, deixar os atores de lado e fazer tudo diferente. Agora, sendo bem sincero, eu me pergunto, pra que isso? Pra que rebutar os filmes de Harry Potter? Eu acho que não tem nenhuma necessidade de mexer nos filmes que são tão recentes e que continuam trazendo muitos lucros para a produtora. O último filme saiu agora em 2011, um pouco mais de uma década. Muito recente o último filme. Pouquíssimo tempo para pensar num reboot de uma franquia que até hoje é um sucesso entre os fãs e que tá fresquinho na cabeça dos fãs. De repente, daqui uns 30 anos, 50 anos, aí tudo bem. Nós já vamos estar bem velhinhos mesmo e aí de repente vale a pena atualizar tudo e direcionar para outro público, outra geração. Harry Potter, do jeito que é, ainda atrai muito público. Tanto que as reapresentações dos dois primeiros filmes no cinema trouxeram um monte de gente para assistir novamente. E ainda tem tanta coisa que pode ser explorada com a franquia que não sei se é uma boa ideia pensar num reboot. Olha só, vale a pena ressaltar que isso não é informação oficial e sim apenas boatos em cima de uma postagem de Twitter, mas de uma pessoa que tem informações privilegiadas lá de dentro do estúdio. Galera, diz aí o que vocês acham dessa ideia da Warner? Será que vale a pena realmente um reboot de Harry Potter? Não seria melhor explorar alguns spin-offs da franquia, como está fazendo a Disney lá com a franquia de Star Wars? Eu prefiro muito mais ver uma adaptação de Criança Amaldiçoada lá no cinema que inclusive tá nos planos de Zaslav, que quer transformar Criança Amaldiçoada em dois filmes. Ele tá só aguardando aí uma posição e aprovação de Jake Rowling. Imagina também um spin-off da Primeira Guerra Bruxa, a história de Valdemort e sua ascensão desde que ele saiu da escola, ou uma série sobre a fundação de Hogwarts, mostrando como tudo aconteceu, como os fundadores da escola se conheceram, como foi a sua construção, qual a história detalhada da Câmara Secreta, a saída de Salazar da escola e como tudo ficou depois que ele saiu. Pensa no sucesso de um spin-off sobre a história dos marotos, e olha que essa é uma história muito pedida pelos fãs desde o início da franquia. Eu tenho muita curiosidade, inclusive, de ver uma história de como os pais de Harry se conheceram, e toda a história da treta entre eles e Valdemort, até chegar na tentativa de Valdemort eliminar o Harry. Enfim, pra que eles vão querer rebutar Harry Potter? Você não acha que não existe necessidade de fazer um negócio desses? E com certeza, se fizerem tudo certinho, com um bom marketing, histórias entrelaçadas e roteiro bem construídos, vai dar muito bom. Vai ficar bem, bem melhor que simplesmente rebutar a franquia. Pensa só na franquia Star Wars. Até hoje, nunca falaram num reboot da franquia. E olha que o primeiro filme já tem 45 anos. Ele foi lançado em novembro de 1977. Eles estão, inclusive, aproveitando o hype que tem a franquia e faturando com histórias adicionais, sempre com bons roteiros, sempre direcionando tudo lá pra história principal. Galera, eu não acho uma boa ideia fazer um reboot de um filme onde os fãs ainda estão super apegados com os atores originais. Ainda vivem com as lembranças fresquinhas das histórias e das emoções que cada filme passou. Mas essa é a minha opinião. É o que eu acho. Eu não concordo que seja feito um reboot de Harry Potter. E você? O que acha? Deixa no comentário as suas impressões. Você acha que seria legal um reboot de Harry Potter? Ou acha que deveriam explorar mais o universo que existe em torno da franquia? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Agora, uma coisa que eu acho é que eles deveriam ouvir um pouco mais dos fãs, principalmente da franquia Harry Potter, que não é uma franquia qualquer. Realmente, eu espero que seja apenas rumores que não passem de um boato. Para mim, Harry Potter não merecia ser rebootado tão cedo. Mas comenta aí o que você pensa desse boato polêmico aí que está circulando na internet. E já diz também que ideias de franquia Harry Potter poderia ser adaptada para o cinema como spin-off aí nas telonas. Comenta aí à vontade. Inclusive, nós vamos fazer outro vídeo trazendo algumas ideias de spin-offs que dariam novos filmes em cima da franquia Harry Potter. Por isso, antes de sair desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal para você não perder os conteúdos que nós vamos estar trazendo posteriormente. Ah, e não esquece de marcar o sininho. Assim, você vai ser avisado quando a gente postar esse tipo de conteúdo. Nós temos muitas informações quentes para trazer aqui no canal sobre as novidades do cinema. e será um prazer imenso ter você aqui com a gente. Galera, obrigado de coração por confiar no nosso trabalho, por estar aqui com a gente, por ter se inscrito no canal e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Tchau!